Boa! Vamos pra ver se tem mais! Vamos pra ver se tem mais! Vamos pra ver se tem mais! Boy you kill me Baby move me to the same Boy you kill me Baby move me to the same Boy you kill me by the other way Baby move me to the same girl I call you mama I feel more nice to go I call you mama I feel more nice to go You're my relationship O que é isso? 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 O que é isso?